E aí, oi, eu sou o Augusto, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, quem não conhece o Augusto Rodrigues é o canal de humor, crescimento pessoal e dicas, todo domingo-feira é dia de vídeo eu tô na academia, fazendo meu aeróbico e, seguinte mais uma vez, só um instante recebi uma pergunta lá no meu Instagram, no meu Instagram eu tenho mais de 10 mil seguidor, então me segue lá, se você não segue, é arroba e o Augusto Rodrigues, que é o seguinte, a pessoa tá perguntando o que fazer quando tá com vontade de desistir de tudo, e sem mais delongas é continuar em frente o que isso quer dizer? você vai continuar ralando, vai continuar batalhando vai continuar correndo atrás, sabe por quê? se você for parar pra pensar, aqui é o quadro refletindo e filosofando se você for parar pra pensar, você não tem outra alternativa, irmão se você parar, vai piorar tudo dentro de você e ao seu redor então esse canal sempre ajuda com pessoas que tem transtorno de ansiedade, síndrome de pânico depressão eu acabei de mandar um treinão de de braço, seta então eu mesmo quando eu tive depressão, eu tive pensamentos suicidas, né são pesados demais eu entendo bastante, já ajudei gente no meu Instagram e aqui no canal com depressão através de vídeos e nós estamos vivendo umas épocas muito difíceis parecem até que é o fim do mundo que é guerra vírus e os carai primeiramente, quando você pega o universo vamos filosofar, já que é repetindo em filosofão vamos supor que o universo começou do nada e não existe nada além do universo ou seja a única coisa que você tem pra fazer é fazer o que tem pra fazer que é o que? o que você quer fazer o que isso significa? talvez você tá muito triste porque você não tá fazendo o que você quer fazer e no final da vida eu acho que é isso que importa foi por isso que eu larguei o diploma de direito tô fazendo curso de educação física e fui pro stand-up porque os dois são coisas que eu amo fazer um dos dois vai ter que dar certo não é possível porque aí se não der aí nem eu vou conseguir frase motivacional o suficiente mas enfim o vídeo é curto que eu queria dar esse choque de motivacional porque esse jeito eu tô muito pra baixo de novo todo mundo sabe que quem tem depressão já teve transtorno de ansiedade pânico e essas coisas é como se você vivesse no ringue a guarda tem que tá sempre acima porque senão se você abaixar a guarda você vai tomar uma no queixo e você vai cair e pra levantar pra levantar é foda então é o seguinte é lutar até o final por exemplo minha mãe foi uma mãe solteira meu pai abandonou ela foi embora pro Bahia até falo isso no meu stand-up meu pai separou da minha mãe foi comprar cigarro lá na Bahia ele fuma mesmo então vamos supor imagina o quanto que sua mãe lutou seu pai lutou pra você tá do jeito que você tá apesar de que muitos filhos não valorizam eu até me cobro porque eu queria dar mais coisa pra minha mãe sabe montei um cinema lá em casa um televisãozono um sofazão e ela nem usa aí queria celular fui lá e dei um celular pra ela melhor que o meu que o meu é S8 dela é S10 Plus vou trocar você lá esse ano inclusive eu queria fazer mais porque eu acho que tudo que a gente faz pros nossos pais é pouco ainda sabe ah mas meu pai é isso é aquilo narcisista meu pai é isso é aquilo é mas é seu pai é sua mãe né eu errei com meu pai não vou errar com minha mãe vai ter vídeo sobre isso então é isso galera já viu o que filme procurando o demo aí acho que eu nunca vi esse filme mas eu vi uma motivacional que eu assisto bastante eu falo assim o que que faz na vida quando tudo é errado continue a nadar continue a nadar nosso caso é continuar a viver né por isso que eu sou contra aí os suicídios essa semana aí fala assim com um tom de brincadeira que vocês sabem que eu tento mais ajudar que tudo essa semana aí suicidou o Power Ranger Verde o Jason Frank né e foi muito triste né porque um cara cheio de vida treinava lutava MMA Comic Con o cara era aclamado em todo lugar só que é aquela que eu sempre falo não tem cor não tem cheiro não tem sabor depressão é é um trem esquisito eu lembro que pra mim vencer esse trem sem remédio eu fiz uma força surreal porque é algo que não dá pra entender você pode nascer na favela pobre fudido magrela raquítico que você tem na mente boa você tem mais chance de vencer do que uma pessoa que tá num palácio com depressão o pessoal não abre o olho pra depressão mas cada vez mais tá se mostrando ser a pior doença de todos os tempos não só ela mas como as doenças dos transtornos mentais e cada vez mais eu bato nessa tecla claro por isso que eu tento trazer alegria humor e tudo mais porque eu tenho essa vontade na minha vida de trazer humor pra galera e eu vou tentar então quando eu tô tira e chateado inclusive quando eu estou nesse momento eu continuo continuo a treinar continuo a trabalhar continuo a correr atrás fazendo outra faculdade desânimo as vezes mas é o que eu gosto então dá então pessoal pra não ficar muito tenso muito obrigado por estarem aqui tamo junto valeu quem manda mensagem viu velho pra mandar mais mensagem eu respondo todo mundo arroba eu Augusto Rodrigues aqui no meu nós estamos passando de 1500 inscritos nunca paguei ninguém pra divulgar nem nada muito obrigado beleza tamo junto até a próxima continua a nadar continua a fazer o seu e sempre tem a chance de você bater nem algo bom e se não bater também se acabar de acabar de tudo pelo menos você morreu lutando né velho não é é nóis ahhh